Oiê! Iniciando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou responder perguntinhas de vocês. Lá no Instagram eu abri uma caixinha de perguntas nos stories e eu vou responder todas essas perguntinhas de vocês. Já olhei aqui pro lado, peguei o meu celular porque eu já separei essas perguntinhas, mas antes de mais nada já deixa o meu like, se inscreve aqui no canal caso o botão esteja vermelho pra você e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum conteúdo novo que rola por aqui, tá? Eu trago muito sobre empreendedorismo, mundo social media, agência de marketing. Realmente se você tá iniciando nessa área ou se você tem ainda algumas dificuldades, a gente tem uma comunidade aqui no YouTube recheada de conteúdos muito especiais pra vocês, tá bom? Aqui no box de informações também tá o link do nosso grupo lá do Telegram. Lá eu disponibilizo pra vocês conteúdos extras, eu disponibilizo também ferramentas gratuitas. Disponibilizei também, coisa que eu ainda não postei lá no Instagram, o nosso template social media organizada, além de contar pra vocês por lá todas as últimas novidades do mundo do marketing. Então corre pra lá se você ainda não participa, termina de assistir esse vídeo, já vai lá pro nosso canal porque a gente tá em todas as redes sociais pertinho aí de vocês, minhas raposas social medias também. Combinado? Roda a vinheta e bora lá começar mais um vídeo aqui no canal. Gente, eu já separei por aqui as perguntinhas, ó, tirei print de várias caixinhas de perguntas que eu abri por lá e vou selecionar algumas perguntinhas pra responder aqui junto com vocês, tá? Lembrando que é a minha opinião, é o que eu penso sobre o assunto, é também um pouco da minha experiência sobre o mundo do social media, então vou aproveitar pra gravar aí e contar pra vocês um pouquinho da minha experiência, tá? A Emily perguntou, Carol, como eu começo? Por onde eu começo? E assim, gente, é claro que isso é algo muito pessoal, mas o que me ajudou muito no início e hoje, eu falando pra Carol quando ela começou, eu faria algumas coisas diferentes, que é o que eu vou falar agora pra vocês, mas eu não acho que o meu caminho tenha sido errado, assim, ou um pouco torto, tá? Primeira coisa, estudem muito e não tenham medo de arriscar. Empreender é sim um pouco solitário, é dar uma angústia, é diferente, né? Tu tá num ramo novo e tá ainda aprendendo uma profissão nova e precisa de clientes e tudo mais. Eu me lembro que quando eu fechei meu primeiro cliente, que foi no ano passado, foi em abril, se eu não me engano, acredito que sim, e quando eu fechei o meu primeiro cliente de social media, que caiu 700 reais na minha conta, foi um dia tão feliz, gente, mas tão, tão, tão feliz, vocês não têm ideia. Porque aquilo ali pra mim era muito dinheiro naquele momento, porque eu tava realmente precisando. Não tava passando fome, não tava deixando de pagar as contas, nada disso. Mas eu tava precisando, porque eu saí de CLT e tudo mais, eu saí muito bem assegurada, mas já tava ficando no limite aí de ter um faturamento mais legal. E eu vi que aquilo ali de fato poderia funcionar, trabalhar com internet de fato poderia funcionar. Hoje, graças a Deus, já tenho alunos, já tenho vários clientes, várias empresas, já tenho processos bem definidos. Mas o que eu sempre fiz foi estudar sobre os assuntos, dar o meu máximo, por mais que naquela época o meu máximo fosse muito pouco, pra tudo que eu dou hoje. E também é ter planejamento financeiro, tá? Eu sei que pode ser um pouco complicado, mas a partir do momento que tu deita a cabeça no travesseiro, que tu sabe que é uma fase, ou algum momento ruim, ou que é um novo desafio, e tu tem planejamento financeiro, isso te deixa muito mais tranquilo pra continuar correndo atrás. Porque nos primeiros dois anos, eu diria, é muito chão, tá? É muita resiliência, porque as pessoas só falam um lado bom, de fazer os seus horários, de não ter o seu próprio chefe, mas não é tão simples assim. A gente precisa ser resiliente pra continuar percorrendo por aí, tá? A Lissa perguntou qual a estratégia que eu usou para começar nesse ramo. Eu não tinha muito uma estratégia bem definida. Eu queria, na verdade, iniciar como social media pra fazer uma renda extra. Eu descobri que esse é o nome dessa profissão, de cuidar de redes sociais, de posicionamento estratégico e tudo mais, e eu me joguei. Eu precisava fazer uma renda extra e eu sempre me dediquei muito. Eu comecei a gostar muito mais do que a antiga loja de maquiagem que eu tinha. Eu comecei a dedicar muito meu tempo pra isso. A loja ficou um pouco de lado. E aí, enfim, todo o processo, vocês já sabem, tem toda a história aqui no canal, tem todo o vídeo também de mudança e tudo mais. Eu não tive uma estratégia. Eu realmente me dediquei muito e eu cuidei muito pra dar o meu máximo e ter planejamento financeiro. Então, acho que foi isso. A Suelen perguntou, como agir após um primeiro contato com o cliente? Bom, isso vai muito do processo que você tem hoje dentro do seu trabalho como social media, mas também vai muito com esse cliente, tá? Tem clientes que a gente tem que... A gente precisa ter um pouco de feeling, na verdade. A gente tem que ver como é que vai ser esse cliente em todo o processo. Então, se é um cliente que é um cliente mais receptivo, se é um cliente que já manda áudio, se é um cliente que quer conhecer, quer marcar reunião, te convida pra ir até a empresa dele, se é um cliente que tá procurando só preço, que não quer conversar, que não é assertivo. Então, tudo isso varia muito de acordo com o cliente. Eu gosto muito de encaminhar áudios pros clientes, tá? Pode ser um pouco chato. Claro, eu sempre pergunto antes se eu posso estar enviando algum áudio. Pode ser um pouco chato, mas é o que me aproxima mais desses clientes. Então, todos os clientes hoje que entram em contato comigo, eu gosto muito de encaminhar áudio, porque eu acho que funciona muito bem pra criar essa conexão, essa proximidade maior. Então, fica a critério de vocês, de sentir o cliente de vocês, mas é uma estratégia que normalmente funciona por aqui. A Amanda perguntou, quais os processos que você faz assim que fecha um contrato com o cliente? Quais as etapas? Bom, aqui, assim, o cliente fecha o contrato, assinou o contrato e realizou o primeiro pagamento, a gente começa todo o onboarding desse cliente, tá? Tem um vídeo lá no meu Instagram também falando um pouquinho sobre o onboarding. Eu não sei se já saiu, mas se não sabe, ele vai sair. Muito em breve. É esse mês ainda. E, basicamente, eu começo a incluir esse cliente dentro dos processos da minha empresa. Então, a gente cria todo o notion desse cliente. Eu utilizo o template socialmente organizado, que vocês têm acesso pra compra, tá? Eu recebo esse cliente, faço todo o onboard dele, peço também o acesso das redes sociais, eu peço uma semana sempre só pra dar esse nicho, esse mercado, criar essas estratégias, crio as linhas editoriais, faço toda a parte burocrática de financeira, emissão de nota fiscal, toda a parte de assinatura de contratos, tudo mais, salvamento, toda a parte do manual de marca dessa empresa, monto ali todo o mapa geral desse cliente, digamos assim, né? Que é pra falar como é que vai ser essa estratégia, o que a gente vai abordar, o que a gente vai fazer. Então, basicamente, funciona dessa forma. E aí, depois, a gente começa, de fato, a criar o calendário editorial e as primeiras sequências de conteúdo. Que aí eu começo a ter um pouco mais de ajuda entre a designer, entre o resto da equipe e tudo mais. Mas é basicamente um processo que eu faço igual pra todos os clientes assim que eles entram na empresa. Então, eu já tenho prazos bem definidos, eu sempre comunico com o cliente desses prazos assim que ele fecha o contrato. Normalmente, funciona super bem e faz bastante tempo já que a gente faz assim por aqui. E por último, pra finalizar, a Maribel perguntou qual o seu conselho pra quem quer trabalhar em parceria? Eu e uma amiga, social media, estamos pensando nisso. Bom, eu acho que a maior dica que eu posso dar pra vocês é a comunicação, tá? Se comuniquem, se falem entre si. Eu acho que pode ser um projeto super legal. Eu confesso que eu não me veria fazendo isso. Já recebi alguns convites, inclusive. Mas, acho que a base de toda e qualquer relação, sendo ela profissional ou pessoal, é a comunicação. Então, definir o que cada um vai precisar fazer, o que cada uma curte nesse processo. Acho que tudo precisa ser muito bem falado, com muita transparência, separando muito o pessoal do profissional, tá? Hoje, eu trabalho, uma amiga minha trabalha pra mim, é a minha designer, e a gente sempre foi muito transparente, sempre deu muito resultado, muito certo, há um ano já. E a comunicação, com certeza, é a maior dádiva, assim, da nossa parceria, sabe? Então, se comuniquem, conversem entre si, porque eu tenho certeza que vai dar tudo certo. E pode ser uma boa opção pra quem não quer ter um empreendedorismo tão solitário, porque às vezes é mesmo, tá? Então, é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de me acompanhar lá nas redes sociais, de me seguir no Instagram, de seguir o Instagram da agência, de acompanhar também lá no TikTok. Acesse o box de informações aqui, que ele tá cheio de coisas pra vocês irem atrás, e pra vocês seguirem a gente através das redes sociais, tá bom? Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!